Fala aí galera, Danilo Souza gravando mais um vídeo aí para ajuda aí Android, dessa vez saiu finalmente a resenha do Zenfone Selfie, eu peço desculpa aí a vocês pela demora, mas acabou entrando outros vídeos aí no canal, eu tô em final aí de período também na faculdade, acaba tudo sendo bem corrido, teve vídeo especial aí no canal, transmissão ao vivo, a minha primeira transmissão ao vivo, para agradecer aí pelos 500 inscritos, quem ainda não viu, veja lá, deixa o comentário lá nesse vídeo, o que quer melhorar, o que querem que eu melhore aí no canal, as dicas de vocês aí, o feedback, até as críticas são sempre bem construtiva, tá, tô aberto aí a acatar as opiniões de vocês, como também tô prestando de ajuda aí, quem quiser me ajudar, seja lá no Telegram, tô precisando de moderador também lá no canal do Facebook, na página do Facebook, tô aberto aí a ajuda e colaboração de vocês, então vamos lá, sem mais delongas, a análise do Zenfone Selfie, esse aparelho que me deixou bastante impressionado aí da ASUS, fiquei bem satisfeito com alguns esquisitos, mas também fiquei chateado com algumas coisas aí que eu quero colocar para vocês aí, vamos lá, primeiro aqui, vou mostrar para vocês, mais uma vez, na parte superior aí, você vai ter a entrada para o fone de ouvido, 3mm, o botão Power e essa abertura aqui que eu acredito ser o microfone anti-ruído, aqui embaixo, você vai acabar tendo a conexão USB padrão e mais uma abertura para o microfone comum, na traseira temos a câmera de 13 megapixels, o flash, o flash dual tone, botões de volume, essa sacada aqui acabaram copiando aí dos aparelhos da LG e o laser, né, foca laser, então laser fica aqui atrás, um pouco mais abaixo, no centro aqui temos o logotipo da ASUS, um pouco mais abaixo o logotipo Zenfone e a saída para o som aqui, nas traseiras não temos, nas laterais, desculpa, não temos nada, bem liso, esse aparelho tem 156.5 x 77.2 de altura e largura, 10mm de espessura, ele é bem fino, porém ele é curvado, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, no meio ele acaba dando um pouquinho engordadinho aí, tem tipo uma barriguinha, ele é meio côncavo, na parte frontal da tela, temos outro flash dual tone, o speaker de chamada aí, para ouvir o som da chamada, câmera de 8 megapixels, botões que não são retroiluminados, fora aí da tela, no escuro, com o tempo você acaba pegando, mas de início aí, eu que estava acostumado com outros aparelhos, eu me confundi aí um pouco, porque eles não são retroiluminados no escuro, não dá para ver, a ASUS pecou em coisas bobas, entendeu? fez um aparelho fantástico aí, mas pecou em coisas bobas, essa tela tem 5.5 polegadas, com resolução de 1080 x 1920 pixels e 401 ppi, ppi é os pontinhos de resolução que a tela tem por cada polegada aqui de tela, quanto maior for o ppi, mais nítida vai ser a tela, as cores e quanto maior for, mais impossível fica aí de você conseguir visualizar granulações na tela. Essa é uma tela de Full HD, ótimo balanço de cores, o preto é bem equilibrado, tá? Bem equilibrado o preto, e o branco é ligeiramente amarelado, são 16 milhões de cores, é uma tela IPS LCD capacitiva com proteção Core Gorilla Glass 4. É isso que eu também quero falar, eu estou com esse aparelho há pouco mais de 3 semanas, tá falando que é Core Gorilla Glass, mas eu já tive alguns riscos na tela, eu não usei película de propósito, tá? E obviamente eu não saí pegando nenhuma chave de fenda e riscando, só o fato de colocar a chave no bolso junto com o celular, já deu alguns riscos aí na tela. Então essa proteção aí que eles falam ter é uma... é bem decepcionante, porque eu já tive aparelho com Gorilla Glass 3 que não riscaram e esse aqui com 4 acabou riscando. é uma tela que junta bastante marca de dedo pessoal, muita marca de dedo, a ASUS poderia ter colocado uma proteção oleofóbica aqui, na traseira também eu já tive um risquinho aí ó, só de guardar a chave do carro aí no bolso, já deu alguns riscos, fiquei bem bem chateado com isso. É um super intermediário esse aparelho, ele não é um top de linha, tá bom? Então para quem quiser um top de linha aí da ASUS, aconselho comprar o ASUS Zenfone 2, o 2 Deluxe, agora saiu o 3, tá previsto aí para lançamento em agosto aqui no Brasil, então eu aconselho aí quem quiser um top de linha comprar esse. mas é um super intermediário, não vai decepcionar vocês, tá bom? Ele é um aparelho de custo médio, de preço, você consegue encontrar aí de 1.205 a 1.364, esse meu eu paguei 1.300 na FENAC, aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, conectividade. Nesse aparelho a gente acaba tendo Duo SIM, Duo Micro SIM, tem um espaço para cartão de memória de até 128 GB e ele tem os principais sensores de conectividade, são eles, Wi-Fi 802.11, BGN-AC, Bluetooth 4.0 com A2DP e ADR, Micro USB de 2.0, A-GPS e GLONIZE. ele tem conexão 4G, enquanto um SIM utiliza o 4G, o outro fica configurado no 3G e vamos para a análise agora do aparelho. Equipando aqui esse aparelho, a gente vai ter um chipset Qualcomm Snapdragon 615, MSM 8930 e 9, uma GPU Adreno 405, esse aparelho é octa-core, sendo quadricor 1.7 GHz corte A53 mais um quadricor 1.0 GHz corte A53. São 3 GB de RAM, só que essa RAM também eu observei que eu não sei se é a ZenUI, eu não sei o que é, mas acaba consumindo mais RAM do que os outros aparelhos. Eu tenho um Moto X Play, ele só tem 2 GB de RAM e costuma ficar 800 MB aí, sempre de RAM ociosa, livre e disponível. No Zenfone aqui, são 3 GB de RAM, mas se vocês observarem, agora mesmo eu só estou com 614 MB disponível. Então, os poucos aplicativos que eu tenho, que não são muitos aqui, a maioria já vem nele, os poucos aplicativos que eu tenho, está consumindo mais de 2 GB de RAM, entendeu? Então, eu acredito que essa interface, a ZenUI, mesmo sendo bem leve, mesmo tendo me agradado bastante, sendo bem fluida, ela está consumindo muita RAM. Acaba consumindo mais RAM do que os outros aparelhos. Problemas aqui que eu tive, bugs que eu tive nesse tempo que eu utilizei, eu vou começar falando por um aí que o pessoal já tem me perguntado aí no comentário do Unbox, que é o Snapchat. Eu tive problemas sim com o Snapchat, tá? O problema foi justamente com a câmera frontal, em alguns momentos a câmera frontal não quis focar, inclusive eu já vi diversas pessoas reclamando dessa câmera frontal, enquanto a Asus caprichou aí no foco a laser, né? No foco a laser, no... da câmera traseira, na câmera frontal a Asus pecou, porque essa câmera é péssima de focar, não só no Snapchat, como até mesmo para tirar algumas fotos em hora que ela dá alguns bugs e não foca. Outro problema que eu tive com o Snapchat, em alguns momentos travou no aplicativo, né? Ficou, na maioria, né? Em 90% dos casos ficou entre 5 e 10 minutos travado e depois o aparelho voltou a funcionar. Em outros casos eu tive que reiniciar, porque ficou travado no Snapchat. Esse erro aí de APK eu só observei somente no... no... no Snapchat. Tá? Só observei isso no Snapchat, de fato. Eu vou deixar baixando aqui um... um Bank Market. Um Tutu. Eu não me baseio muito por isso, né? Mas tem gente que se baseia, hein? E gosta de ver números, eu vou deixar baixando aqui pra testar com vocês. Testei alguns jogos, foram eles Clash, Royale, E Clash of Rans, testei também o... O Asphalt, testei o Mortal Kombat e rodou tudo tranquilo, Sem engasgo, nisso, esses três aí de RAM Acabaram ajudando aí, eu não tive nenhum engasgo. O jogo rodou fluido E sem... sem problemas, que pudesse acometer aí a jogabilidade. O aparelho não esquenta muito, quando... é... costuma esquentar, seja por... Eu uso ele bastante pra fazer vídeo, agora pro canal eu tô fazendo com ele. Ele costuma esquentar aqui, próximo da câmera, um pouco aqui na tela, que isso é normal. Mas eu já tive aparelhos como o S4 Mini, aparelhos da Samsung, que esquentavam muito. Eu já tive aparelho que esquentou a 38 graus no meu bolso, ao ponto de me queimar, de me incomodar. Que era o caso do S4 Mini aí da Samsung. E esse daqui não costuma esquentar, meu Moto X Play acaba até esquentando um pouco mais do que ele. Ele não esquenta, é bem legal. Falando um pouco de fotos, com a câmera traseira, eu vou abrir aqui minha, minha galeria. Essa foto aqui eu tirei com a câmera frontal. Do aparelho. Com boa luminosidade. Acabou-se saindo bem. Outra foto também aqui com a câmera frontal. Não sei se dá pra observar aí. O verde é bem equilibrado também. Com a câmera traseira aí com pouca luminosidade, à noite. Tirei essa foto aí. E com a câmera traseira aí com boa luminosidade. Então a câmera acabou se saindo bem. Em todos os testes que eu fico com ela. A câmera dele acabou me deixando mais satisfeita aí do que a câmera do Moto X Play. Uma câmera muito, muito boa. Vou mostrar pra vocês aqui a qualidade do som. Eu não gostei muito. É o som bem baixo. O fone de ouvido que acompanha acaba ajudando um pouco. Como sempre, cai um pouco pros agudos. Mas tem um grave bem equilibrado no fone de ouvido. Mas o som aqui do aparelho não é um som muito... Muito bom. Acaba sendo um som bem baixo. Acaba não sendo um som muito bom. Não gostei muito desse som dele. Vou tentar reproduzir um vídeo aqui pra vocês. Ele reproduz vídeo em Full HD normal. As cores aí bem equilibradas. Reproduz muito bem. Vídeo em Full HD. Sem nenhum problema. Eu não tentei rodar vídeo aqui em 2K ou em 4K nele. Eu não sei se roda. Se alguém já testou. Se alguém conseguiu reproduzir vídeo. Deixa aí no canal. Os comentários aí. No... Do vídeo. Comenta aí alguma coisa. Se conseguiu fazer com que rodasse vídeo em 4K. Vou rodar aqui o... O AnTuTu. Pra gente ver números. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Só pra não ficar muito longo, pessoal. E volta aí já. Com o resultado aí do AnTuTu. Enquanto tu já tá finalizando aqui de passar. Enquanto ele finaliza. Eu vou falando pra vocês um pouco da bateria. A bateria do Zenfone Self é 3.000 mAh. Eu tenho um Moto X Play que tem 3.630 mAh. No Moto X Play eu carrego uma vez por dia. No Zenfone. Eu tô só fazendo aqui um comparativo breve. No Zenfone eu já tive que carregar ele duas em alguns momentos. Até três vezes ao dia. É óbvio que isso não se compara. Pra quem vai usar aí de forma mais moderada. Vai conseguir ficar aí 10 horas, 12 horas longe do carregador. Eu já tenho uso mais intenso. Eu gosto de tirar bastante selfie. Gosto de tirar foto de lugares que eu vou. Utilizo também bastante WhatsApp. Vejo bastante vídeo no YouTube. Então isso acaba caindo aqui um pouco pra mim. Eu consigo fazer 5, 8 horas. Então como eu falei pra vocês. No meu caso aqui. Eu carreguei duas vezes. Pra carregar esse aparelho. Costuma levar entre 1 hora e 30. A 1 hora e 40 no carregador. O carregador dele não é carregador turbo. É um carregador feio. Um trambolho com fio. Não é um carregador de viagem. Foi algo que também me decepcionou. É um carregador bem feio. E o Zenfone Selfie não tem suporte ao carregamento rápido. Eu tenho aqui o carregador do meu Moto X Play. Que é um carregador turbo. E eu conecto nele. E nada acontece. A carga continua sendo a mesma. Continua sendo uma carga normal. Uma carga lenta. Da mesma forma. Tá. Então. É algo aí. Pra quem tá pensando em comprar esse aparelho. Já tem vista que vai ter que andar com o carregador aí. Pra carregar. Pelo menos. Duas vezes ao dia. Voltando aí o resultado do AnTuTu. Foram 37.903. Na pontuação aqui. Na posição ele ficou na trigésima posição. Abaixo aí do Meizu M3. Voltando aqui pessoal. Só pra falar mais um pouco aqui da câmera. A câmera tem bastante modos aqui. Modos de cenas. Modo automático. Modo manual. Que tem como você fazer aí. Os ajustes de uma câmera profissional. Modo HDR. Embelezamento. Super resolução. Que vai. Tira várias fotos. E tenta ajustar. Pra alcançar uma densidade de pixels maior. Leitor de QR. Pouca luz. Cena noturna. Profundidade de campo. Efeito. Animação em GIF. Panorama. Miniatura. Tempo. Remoção inteligente. Você tira foto. Se alguém tiver passando atrás. Tem como depois você remover. E ficar somente você. Sorriso. Grupo. Câmera lenta. Passagem de tempo. E essa pano. Share aqui. Que é aquele. Aquele esquema lá. Que estão fazendo aí agora. Que o Facebook está fazendo. Daquelas fotos panorâmicas. Que dá pra ver tanto. Lateral. Como outros. Outros. Ângulos. Tá. Outra coisa que me decepcionou aqui. Pelo menos nessa versão. Do Zenfone Self. Tem outras versões. A minha é a. Focar aqui. É a Asus. Underline Z00UD. É justamente isso aqui. Ainda está na versão Lollipop. Quando eu peguei ele. Já estava na versão Lollipop. E tinha uma atualização. Eu achei até que fosse atualizar já. Para o Marshmallow. Só que. Não atualizou. Eu acredito que era só uma atualização de segurança. Tem outros modelos de Zenfone Self. Eu até observei que tem dois. Que já está sendo atualizado aqui no Brasil. Porém o meu não está enquadrado. A Asus acabou lançando três sub-modelos do Zenfone Self. Eu vou colocar assim. Não sei se vocês vão me entender. Então se tem outras pessoas que já conseguiram atualização aí para o Marshmallow no Zenfone Self. Comenta aí no vídeo. Deixa o número aí da versão de vocês. E comenta aí o que mudou. Se foi corrigido esse problema aí do consumo exagerado de RAM. Se houve uma melhora na bateria, na câmera. Comenta aí o que mudou após a atualização do Zenfone Self. Para o Marshmallow até para a gente poder dar feedback aí a outras pessoas que tem esse aparelho. Aplicativos todos. Vem um conjunto de aplicativos da Asus. Mais aqueles basicão do Google. Da Asus tem alguns interessantes. Tem outros que eu nem usei. Esse assistente aqui é bem legal. Assistente de som. É bem útil. Acabei usando ele. E bem esse Asus Mobile. Que é bem legal. Nele tem como você escolher um perfil para a bateria. No meu aqui está o normal. Mas tem um modo desempenho. Que acaba forçando a CPU a utilizar todos os núcleos. A trabalhar em alto desempenho. Em alta luminosidade. Tudo no alto. O modo normal. Que é um modo equilibrado. Economia de energia. Super economia. E o modo personalizado. Óbvio se você utilizar ele no super economia. Ou no economia de energia. A bateria vai durar até um pouco mais. Não sei se vocês estão vendo. Eu estou com 76% de bateria. E está dando 5 horas restantes. Para vocês verem que não dura muito a bateria. Uma coisa boa da bateria. É que o celular só desliga em 0%. Ou seja, até 1% ele vai estar funcionando. Exemplo, no meu Moto X Play. Que em 5% o celular já desliga. Eu não sei porque acontece isso. Tem um modo aqui de início rápido. Que você consegue selecionar os aplicativos. Que estão pré-carregados no sistema para iniciar. No meu caso eu desmarquei todos. Estão todos negados. Justamente para poupar mais RAM. E poupar mais bateria. Só que isso não resolveu muito. Uso de dados. Notificação. E já vem um antivírus. Integrado aí no celular. Se bem que eu dispenso antivírus. Em aparelho Android. Até porque eu sei no que eu entro aí. Nos meus aparelhos. E o antivírus acaba pesando. E acaba consumindo RAM. Antivírus para mim. Em Android. Acaba sendo desnecessário. Isso para mim. É o meu ponto de vista. Posso ser que tem outras pessoas aí. Que gostem de usar antivírus no celular. Pessoal. Na descrição de vídeo. Eu vou deixar. As minhas redes sociais. Vou deixar o grupo do Telegram. E para quem tiver dúvida. Pode me perguntar lá no Telegram. Pode perguntar no Facebook. No Twitter. Eu vou tentar responder. Pode deixar nos comentários aqui também. Vou deixar o meu. O meu Instagram. Lá tem fotos com esse aparelho. As fotos mais recentes. Todas foram tiradas com o Zenfone Self. Vocês vão poder conferir aí. Mais fotos. Direto da tela do computador de vocês. E comparar a qualidade. Vamos ficando por aqui. Com essa resenha. Só o resumo da ópera. O Zenfone Self. É um aparelho. É bom. Um aparelho de baixo custo. É um super intermediário. Ótimo para tiradas de selfie. Mesmo com o problema de foco da câmera frontal. Que às vezes não ajuda. Às vezes não foca. Você vai ter que desligar. E encerrar a câmera. Tá. Na multitarefas aí. Encerrar a câmera. Para depois. Abrir de novo. E vai conseguir focar. Mas essa câmera aqui da frente. A Asus Pecor. Mesmo sendo uma câmera. Com uma alta densidade de pixels. 8 megapixels. Acaba decepcionando. No quesito foco. Somente no quesito foco. Câmera de trás. Faz ótimas fotos. Com 3 megapixels. A bateria não dura muito. Você vai ter que recarregar. Duas vezes aí. Mas. O custo benefício. Vale a pena aí. Você conhecer um pouco mais. Do Zenfone Self. A ZenUI é ótima. Adorei a ZenUI. Estou até pensando em adquirir o Zenfone 3 aí. Porque eu gostei muito da ZenUI. Uma coisa que me deixou bem confortável. Foi justamente essa parte. Você poder customizar o sistema da forma que você quiser. Aplicar temas aí no aparelho. Acaba sendo bem legal. Bem intuitivo. Você acaba não enjoando do seu aparelho. Entendeu? Porque você pode modificar cores. Modificar temas. E deixar ele aí da forma que você quiser. Vou ficar por aqui com essa resenha. Já está bem longa. Quem tiver mais dúvidas aí desse aparelho. É só deixar nos comentários. Só mandar aí um alô lá no Telegram. Ou na rede social. Que eu vou tentar responder a vocês. Tamo junto. Contem comigo sempre. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.